E aí, meu amigo, como é essa coisa de Natal, ecologia, Rio? Explica pra nós. Na realidade é assim, eu tenho focado o meu trabalho de música nativista em cima de temas ecológicos. Eu acho que é uma vertente que merece muito dos artistas de mão pro palco que levem pra população essa mensagem de preservar o meio ambiente. Então, assim, eu tenho tentado escrever e também receber de amigos composições que defendam o meio ambiente pra mandar pra festivais pra proliferar essa ideia de o quanto é importante a preservação É, para que as nossas futuras gerações recebam um planeta um pouco mais saudável. Legal, tu sabe que é uma coisa nova, assim, tu entra no nicho da poesia do nativismo, do bagual, do galdério e no outro nicho da ecologia e da natureza. E tu tá mostrando que é possível mesclar essas duas coisas. Justamente assim. Como o mercado, ele tá difícil de tu conseguir espaço, o meu foco seria entrar em fóruns, seminários, congressos que falem os temas ambientais e pra que não fique maçante só aquelas oratórias e defesas de teses e teorias que tem, assim, 30 minutos de uma música que também reflita o mesmo tema mas que dê um pouco de arejamento àquele ambiente maçante, né? Os congressos, seminários e fóruns. Esse é o meu foco. Que legal. Olha, o objetivo parece estar sendo atingido. Meus parabéns. Um bom Natal pra nós todos. Ok, pra nós também. Amém.